. 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 Eu não estou de sacanagem, eu não estou aqui para bancar o gostoso, eu não tenho dúvidas a meu respeito, elas acabaram quando eu tinha 43 anos de idade, agora não vou pensar mais em mim, agora vou pensar em alguma coisa, estou livre de mim mesmo. Então, mas, no Brasil as pessoas não crescem o suficiente para isso, elas não chegam a maturidade, maturidade é isto, gente. Isso é aprender com o Dr. Milho, um dia você se esquece de você mesmo, e daí você está pronto para amar o próximo e para fazer alguma coisa real. Então, as coisas que eu inventei eram reais e foram feitas do amor ao próximo e por isso mesmo funcionaram. Agora, não posso toda hora estar inventando uma nova e fazer de novo, inventar outro projeto para mais de 20 anos, não dá para fazer isso, gente. Você tem que pegar o negócio do ponto que eu deixei e continuar com o mesmo espírito. Assim, o espírito realmente científico, não, existe a realidade, existe uma estrutura da realidade, apreendê-la não é fácil, a gente tem que em primeiro lugar desenvolver a imaginação. Como se desenvolve a imaginação? Lendo muita literatura, conhecendo muitas historinhas, e tendo uma linguagem suficiente para expressar as situações mais esdúfulas que você possa imaginar. Só assim que você faz. Depois de você fazer isso, bom, daí você estuda ciência social, filosofia, etc. Mas, se fizer o contrário, você vai ter o seguinte problema. Nas ciências naturais e sociais, as palavras têm um significado unívoco, estável e permanente. Então, se você aprende ali, o seu vocabulário é tudo feito de correspondências biunívocas. você não tem flexibilidade. Então, você só vai entender aquilo que se enquadra naquilo que a sua maldita ciência já explicou anteriormente. Então, só o treinamento literário dá para você a flexibilidade, porque na literatura, cada palavra, cada vez que ela é escrita, ela significa uma coisa um pouquinho diferente. E é isso que você tem que pegar. Então, somente treinada nisso aqui, está apta a lidar com a realidade das coisas. Se a sua formação é só na ciência, você está em plena paralaxia cognitiva. É tudo construído bonitinho, mas não tem nada a ver com a sua experiência. É real. Você pega, por exemplo, sei lá, um sujeito prêmio Nobel de Física, sei lá, inventor da Física Matemática, e daí ele tem um problema, a mulher dele forte em casa. Então, descreva o seu problema nos termos da sua ciência. Ele pode fazer isso? Ele não pode fazer. Então, pronto. Perante a vida real, ele está totalmente desguarnecido. Agora, se tem a formação literária, domínio da linguagem, não da linguagem científica, mas da linguagem humana em geral, bom, então já dá para ele explicar o que está acontecendo, o que ele está sentindo. E é isso que nós precisamos fazer. Em primeiro lugar, aprender a falar. Então, em geral, as pessoas não conseguem nem falar, às vezes não conseguem nem latir. Então, então, se tornam pessoas impulsivas, burras, que qualquer coisinha ficam bravas, ficam bravas sem saber por quê. Eu conheço gente que tem raiva de mim, não sabe nem por quê. Se teve alguma coisa que eu falei, ele não entendeu, se sentiu complexado. Eu odeio esse cara, tenho nojo dele. Isso é tudo louco. Desculpe, mas é impossível manter esse negócio aceso que ele está falando. Tem gente que consegue ou não. infelizmente, então, os efeitos políticos do meu ensinamento se precipitaram sobre os efeitos intelectuais. Então, não conseguimos formar sequer a elite intelectual que eu falei. ele, formei o quê? Entre 50 e 100 pessoas atuando e descapazidos. O quê? Num país de 200 milhões de habitantes tem 50 pessoas, está brincando. Nós precisaríamos ter, sei lá, 10 mil intelectuais capacitados. Daí, sim, começar as discussões e, aos poucos, a linguagem vai se depurando e você vai conseguindo expressar as coisas como elas estão acontecendo. É isso. Daí, depois disso, se formam as correntes políticas, as propostas políticas, começa a discussão política depois disso. O certo seria isso, mas está todo mundo com pressa. Então, agora, vocês estão com pressa de eleger o Bolsonaro? Tá bom, vocês querem, mas vamos eleger ele. Eu mesmo sou eleitor dele. Mas, é o tal negócio, ele não tem nem gente com a qual preencher os cargos de governo. Não tem nem jeito para preencher a chapa, meu Deus do céu. Olha o que aconteceu. porque todo mundo se pegou no negócio. Não, eleger o Bolsonaro, eleger o Bolsonaro. Uns querem eleger o Bolsonaro, outros querem golpe militar. Nenhuma das duas coisas resolve o problema. Só uma coisa resolve, preparar uma nova geração para governar e resolver os problemas. De fato, se não tem gente... Olha, já disse, eu estou mais aqui, não existe ação sem um agente. É isso que nós queremos fazer. Quer dizer, o Bolsonaro vai ocupar todos os cargos, chefiar todos os departamentos e fazer tudo sozinho. Olha a encrenca na qual nós estamos metendo esse homem, que é um homem bom e que é o melhor do candidato. Então, bom, por hoje é isso aí. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Então, vamos lá. Tem várias perguntas aqui que tocam no mesmo ponto, que é quando eu enfatizo a importância da educação literária. Por que que eu faço isso? Eu faço isso pelo seguinte motivo. Educação científica não existe e educação artística também não. Ou seja, elas não funcionam como educação. A educação científica só lhe vai dar o domínio de uma educação literária. um número pequeno de problemas já definidos e já recortados pela ciência respectiva, com abordagens que não são aplicáveis a outros domínios. Então, você vai ficar restrito àquele ponto. E quanto à educação artística, por exemplo, se você... Por que que Deus no princípio era o verbo e não no princípio era o som ou no princípio eram os números? Ele não disse nada disso, né? Então, o princípio era o verbo. Por quê? É só a palavra que tem o poder de aprender e expressar a realidade. O resto expressa apenas impressões subjetivas. Por exemplo, se você tem uma situação humana qualquer, descreva-a em música. Você descreve em música e cada um vai entender de um jeito completamente diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A famosa ideia do poema sinfônico. Se ele faz o poema sinfônico sobre um gato brincando com a bolinha, você tem a impressão que ele está descrevendo uma guerra. É sempre assim, né? Por outro lado, um quadro... Bom, o quadro pode ser muito expressivo, mas o quadro não fala. Ele tem que ser transformado em linguagem para você o entender. Tá certo? Então, na verdade, isso existe uma educação. Educação da palavra. Educação da linguagem. Portanto, é o que vai ser uma educação literária. É só isso que é realmente educação. O resto são complementos. São reforços que você vai dar. É... Aqui, o Samuel Galo dá um exemplo. Tudo que se passou no caso do impeachment da Dilma é igualzinho à história do alienista do Machado de Assis. Eu não vou ler a pergunta inteira, porque é muito comprida. Mas é realmente... Eu leio aquilo e você vai ver como é tremendamente parecido. Também, existem muitas perguntas. Mas, assim, não seria melhor mudar esse artigo da Constituição, escrever uma nova Constituição, mudar esta lei, mudar aquela... Aí vocês estão falando, assim, de solução de problemas específicos que são padecidos pelo Brasil como um todo. Mas o nosso problema não é nenhum desses. O nosso problema é o seguinte. Quem vai fazer isso? Só existe um problema. Quem está no poder? O resto é secundário. E esse problema eu não vejo ninguém tratando. Pessoas que vêm, por exemplo, com novos projetos de Constituição, eu digo, ah, está muito bonito, mas quem vai impor essa Constituição? Então, não esqueça o seguinte. A política é o poder. A política é os meios de conquista e de utilização do poder. E parece que as pessoas não entendem isso. Elas entendem só o poder como a estrutura já estabelecida do Estado. Mas se você está lidando com isso, então você já está se submetendo a essa mesma estrutura. E você vai fazer as mesmas coisas de novo pelas mesmas maneiras de obter os mesmos resultados. Então, por exemplo, devemos mudar a Constituição? Eu falo, eu não sei. Mas eu sei que se você quer mudar a Constituição ou aplicá-la, você precisa ter o poder de fazer isso. O que é o poder? É o número de pessoas que te obedecem. É uma coisa muito simples. Então, só existem dois problemas. O poder e a obediência. O resto é tudo secundário. E parece que no Brasil está muito difícil entender isto. A pessoa só entende a palavra política no sentido já consolidado, formal e convencional de eleições, propaganda eleitoral, partidos políticos, etc. Tudo isso aí são meios pelos quais a política se realiza. Mas o problema fundamental continua o mesmo. Qual é o problema do Bolsonaro agora? O Bolsonaro não tem poder suficiente. E se for eleito ele também não vai ter. Porque não tem um número suficiente de pessoas que obedecem. Tem um número enorme de pessoas que o amam, que dariam a vida por ele. Mas elas não estão treinadas para obedecê-lo, para agir em função dele. Então, todos os belos planos podem ir por água abaixo. Ou começamos a entender isso aí. Então, por exemplo, as discussões entre política, economia liberal, economia socialista. Você pode ganhar um milhão de debates sobre política, sobre economia liberal, mas, se é o socialista que está no poder, vai valer a opção dele e não a sua. Por mais certa que esteja na sua. Não adianta você ter razão e abstrato se você não tem o esquema do poder na mão. Então, na verdade, a única disputa de poder que existiu no Brasil nos últimos 30 anos foi a disputa de poder sobre o aparato cultural e intelectual. a briga entre eu e a esquerda. Foi só isso que aconteceu. O resto não aconteceu. Eu ganhei a briga parcialmente, não ganhei tudo. Porque intelectualmente, antes eles tinham o monopólio das ideias em circulação. Todas as ideias tinham até que se formular na linguagem deles, porque não havia outra. Isso hoje acabou. Mas eles ainda tem o domínio do aparato oficial, aparato institucional, etc, etc. Então, eu digo, a briga não está ganhando. Isso aí vai mais 20 anos pela frente. E esse é o problema. O problema não é, nós precisamos de regime presidencialista ou parlamentarista, precisamos de uma constituição assim ou assada, precisamos de economia socialista ou liberal. Nós precisamos ter o poder de fazer o que a gente quer fazer. É só este o problema. A esquerda entende isso. Sempre entendeu isso. Portanto, a esquerda nunca é apegada à sua própria fórmula ideológica. Ela troca de fórmula ideológica quando é preciso para conquistar ou manter o poder. E o pessoal da direita, que é novo, que não tem experiência nisso, está levando muito a sério essas discussões ideológicas e jurídicas, etc. Então, por exemplo, esses homens todos do STF. Bom, se você quer uma solução jurídica, vai terminar na mão deles e eles vão resolver do jeito que quiser. Então, a solução não pode ser jurídica. O que mais você pode fazer que outros meios você pode fazer? Ou você pode assustá-los. Ou você pode quebrar a autoconfiança deles. Não tem lei que proíbe você fazer isso. Por exemplo, desmoralizá-los através... Método Olaviano. Você lá pega as referências culturais deles e mostra. Isso aqui é um bando de jumento. Você está se prosternando diante de jumentos. Você é um jumento pior ainda. Fiz isso com muita gente da esquerda. Eles perderam a autoconfiança e acabaram deixando de ser esquerdistas. Esses caras da Suprema Corte não são superiores a ninguém. São seres humanos como quaisquer outros. Eles têm a mesma insegurança em todo mundo. Então, você pode tirar a segurança deles por esse meio. Pode tirar pelo meio da desmoralização. Onde quer que você vê o sujeito? Num restaurante, num aeroporto, num ponto de ônibus, você xinga o camarada, despreza. O método Dilma vai tomar no cu. Tem todos esses meios. Isso é a real disputa de poder. Entendeu? E, evidentemente, se uma massa xinga um juiz da Suprema Corte, ele não pode mandar prender todos. Agora, se um sozinho fizer, bom. Então, sem, no mínimo. É simples. Você pode desmoralizar o camarada. Fazer ele perder a sua força psicológica. E, afinal de contas, o cargo por si não age. Se o sujeito não tiver a força psicológica interior para ele se impor, não adianta ele ter o cargo. Você vira o Collor. O que aconteceu com o Collor? Onde o Collor perdeu? Ele perdeu a força interior. Ele tem o cargo ainda. Tinha a caneta e a tudo. Ele não sabia usar. Então, aí caiu. Esses juízes são a mesma coisa. Se você os desmoralizar, eles não podem fazer nada. Mas você não pode desmoralizar com a história da carochinha, com mentirinha idiota, espalhando fofoca. Não é assim, gente. Você tem que agir baseado na verdade. Porque a verdade você não precisa inventar. A verdade ela está indo no dia seguinte, de novo, de novo, de novo. A mentira você tem que inventar outra todo dia. Tem pessoal que acha muito esperto você espalhar fake news para desmoralizar o seu adversário. Gente, mais fake news do que espalham contra mim. E funciona. Nunca funcionou e não vai funcionar. Principalmente se as fake news forem em número excessivo. Uma ou duas fake news podem pegar. Mil não pegam. Quanto mais os caras inventam contra mim, mais seguidores eu tenho na minha página, mais leitores eu tenho. É assim que as coisas são. Agora, sempre aparece aquele esperto, aquele... Luciano Noi, meu anos. Que acha que espalhar fake news vai acabar com o cara? Não vai. Vai acabar com o espalhador de mentira, pô. Não, não... Olha, pense... Napoleão tem a razão. Entre a esperteza e a força, a força sempre ganha. Vocês têm que ser fortes, não é espertinhos. Tá bom? Eu vou parar por aqui porque eu estou meio cansado. Eu vou parar... Tá bom? Eu vou parar... Até então. Effective-se. C idê. Ficou grande em falhar, Zec Això é sóhar o sentido de ti a decisão. Eu vou pagar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto